O que é a tascazinha? Temos aqui essa tascazinha muito antiga que era de dois irmãos, se tratava de escarvoeiros. É uma tascazinha muito antiga, como eu já disse era de dois irmãos escarvoeiros. Depois passei para o Sr. João Raposo. Hoje em dia está com o seu filho, com um amigo que está aqui ao centro da Câmara. Há uma loja, há uma taberna de longa tradição, de onde se quer beber um pouco de vinho de cheiro muito bom, é aqui na loja desse livro. É com o sítio com o Rofosso, com o pai, que era um caçador de coelhos. E é uma tachezinha muito engraçada. Como estão a ver, é um jovem que está sempre preparado, com um bom vinho de cheiro, as suas pipazinhas têm o seu fornecedor que nunca o deixa mal. É vinho próprio, caseiro. Olha, cá estamos aqui, o senhor Marjos Rapunzo, que é o dono desta tachezinha. Já está aqui há longos anos aqui, depois do pai faleceu, lá que veio para aqui. E continua a tradição que o meu pai fazia. Amigo Marjos, você já está aqui nesta taberna há muitos anos, não? Dezesseis homens. Dezesseis homens. Isso era do seu pai, que eu me lembro. E você continua tal e qual como o seu pai fazia. Está às casinhas à moda antiga, que hoje em dia há bem poucas. É a única daqui da cidade. É a única que ainda persiste desta forma. Não pode fazer comidas. Nada disso. Nada disso. Tem que ser umas sãs. Um bom vinho de cheiro, que é o sítio que se procura sempre aqui. Há pessoas que vêm para cá, sou um deles de condena. Procure quando eu quero um bom vinho de cheiro aqui na tacheta do Marjos Rapunzo. Sou uma excelente pessoa, um bom amigo, um bom camarada. Marjos, muito obrigado pela essa pequena entrevista, que irá ficar no YouTube. No nome de Omar Almeida 1. Este aqui era o João Rapunzo, o pai do jovem que foi ali na cama.